Oi, meu nome é Rodrigo, eu sou tecnólogo do Senabio, Centro Nacional de Biologia Estrutural e Biomagem, da UFRJ, e hoje vou falar sobre imagem por ressonância magnética. Eu vou dividir essa aula da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar sobre a origem do sinal na imagem da ressonância. Depois, eu vou falar sobre o contraste e das ponderações. E quando acabar essa parte da teoria, eu vou fazer um tipo de visita virtual e mostrar o ambiente onde fica a nossa plataforma. E depois disso, eu vou mostrar umas aplicações dessa metodologia através de trabalhos já realizados na nossa plataforma. E vou finalizar com umas perspectivas futuras. Porque nosso equipamento vai passar por uma série de mudanças, umas atualizações. E eu vou mostrar, através de trabalhos, o que nós poderíamos fazer, o tipo de projeto que poderá ser realizado na plataforma após essas modificações. Antes de começar, eu gostaria de mostrar uma foto da máquina de imaginamento por ressonância magnética do Senabio. Ela é uma máquina de 7 Tesla. Tesla é uma unidade de campo magnético. E essa máquina é toda adaptada para fazer o imaginamento de pequenos animais. Agora eu gostaria de mostrar alguns exemplos de imagens que são possíveis de adquirir através da utilização dessa metodologia. Essas imagens não foram adquiridas através da máquina do Senabio. Estão aqui apenas para ilustrar. Nessa primeira imagem, conseguimos ver uma cabeça humana. É bem evidente o cérebro. Na segunda, um coração humano. Aqui, nessa terceira, vemos o corpo inteiro de um rato. E nessa última, vemos um cérebro de rato visto em diferentes planos. Ao vermos isso, podemos nos perguntar como que essa máquina gera esse tipo de imagem. Bem, para começar a responder essa pergunta, podemos analisar o nome da metodologia de imaginamento por ressonância magnética. Então, é necessário esperar que o campo magnético tenha alguma coisa a ver com isso. E, de fato, tem. Mas, antes de começar a falar sobre o campo magnético da máquina, eu queria falar um pouco sobre o campo magnético da Terra. É bem sabido que o nosso planeta possui um campo magnético. Porém, ele não é completamente homogêneo. O que isso significa? Que uma pessoa em diferentes pontos do nosso planeta vai sofrer a influência de um campo magnético diferente, dependendo de onde ela estiver. Um bom exemplo é que o campo magnético da Terra a medida, exatamente aqui no cenário-meio, é de aproximadamente 23.205,39 TESLA. Só para facilitar a comparação desse campo com o campo da máquina, eu converti essa medida para a TESLA, o que dá aproximadamente 0,00002 TESLA. E só para lembrar que o campo magnético da nossa máquina, especificamente, tem 7 TESLA. E isso demonstra, então, o quão intenso é o campo da máquina. Mas como que a gente consegue gerar um campo magnético tão intenso que consegue ser maior do que o campo magnético da Terra? Então, é através da utilização de alguns tipos de magnetos específicos. Eu vou falar de dois tipos principais. Cada um possui suas características específicas, seus prós e seus contras. O primeiro deles são os magnetos permanentes. E o outro são os eletromagnetos. Os eletromagnetos são subdivididos em resistivos e supercondutores. Os magnetos permanentes são compostos de várias peças magnetizadas que juntas formam um campo magnético principal. Eles funcionam basicamente como ímãs permanentes. Eles não se necessitam de energia elétrica, porém, a desvantagem é que não são capazes de gerar um campo magnético tão intenso, não passando de 0,5 TESLA. Os eletromagnetos são compostos por bobinas, que são basicamente um enrolamento de fios, normalmente formando um anel em espiral. O campo magnético nesse tipo de magneto é gerado justamente através da passagem da corrente elétrica através desse fio. Os magnetos resistivos só geram um campo magnético enquanto estiverem sendo alimentados com energia elétrica. Isso gera umas vantagens e outras desvantagens. A vantagem é que o campo pode ser desligado quando estiver fora de uso. Porém, a desvantagem é que justamente por precisar ser limitado o tempo todo com energia elétrica, gera altos custos para ser mantido. E ainda mais se considerarmos que sempre existe um pouco de perda de energia em forma de calor. Já os supercondutores são mantidos resfriados através da utilização de hélio líquido, o que garante temperaturas tão baixas que se aproximam a 0 Kelvin. Eles funcionam como um tipo de sistema fechado, onde inicialmente dá-se uma grande corrente elétrica e o campo é produzido. Porém, justamente por não existir perda de energia em forma de calor, por ele ser mantido resfriado a temperaturas tão baixas, ele consegue gerar campos magnéticos muito elevados e não precisam ser alimentados o tempo todo através de energia elétrica. E é justamente esse tipo de magneto que existe na nossa máquina. Agora que eu já expliquei como o campo magnético da máquina é gerado, eu posso falar de algumas características dele. Primeiramente, foi convencionado em chamá-lo de B0. Segundo, como se trata de um campo magnético, ele possui algumas características, como direção e sentido. E para falar disso, eu vou usar como referência essa ilustração de um paciente dentro da máquina. Aqui, como podemos ver, é a abertura por onde passa o paciente. E justamente a direção e o sentido é basicamente o de entrada na máquina. A direção é uma reta que poderia ser traçada desde a cabeça até os pés do paciente. E o sentido seria justamente essa de entrada no equipamento. Tá bom. Mas nada disso responde aquela pergunta inicial. Como essa máquina, esse equipamento, consegue gerar esse tipo de imagem? Já vimos que a resposta para isso tem a ver com o campo magnético. E já vimos também que a máquina possui campo magnético. Ok. Mas o que tem aqui que vai responder a um campo magnético? Melhor. Melhorando essa pergunta. É... O que responde a um campo magnético? A resposta é... Outro campo magnético. Então, aqui também tem um campo magnético. Mas isso leva a uma outra pergunta. O que causa o campo magnético em matérias biológicas? Para começar a responder essa pergunta, precisamos entender um conceito que vem da física quântica, que é o spin. Quando a gente fala de física ou mecânica quântica, a gente está falando de coisas bem pequenas. Normalmente, coisas menores do que o átomo. Então, sabemos que o átomo é grosseiramente dividido em eletrosfera, onde ficam os elétrons, com carga negativa. E o núcleo, onde tem, basicamente, prótons e neutros. Ok. Mas, os átomos, assim como essas partículas, não estão parados. Estão em constante movimento. E existe um movimento específico, que é bastante interessante, que, basicamente, torna toda essa metodologia de imaginamento para a ressonação magnética possível, que é um movimento de girar em torno do seu próprio eixo. Como vemos aqui nessa imagem. Como se fosse o movimento de rotação da Terra. E, é sabido que uma partícula com carga em movimento gera um campo magnético. Então, basicamente, essas partículas subatômicas, que possuem algum tipo de carga, com esse tipo de movimento, vão funcionar como pequenos ímãs dentro do átomo. Eu falei do campo magnético das partículas subatômicas. E como ela está relacionada ao conceito de spin. Porém, existe um outro conceito, chamado spin nuclear. Que é uma propriedade associada à combinação de todos os momentos angulares das partículas de dentro do núcleo. Que, no fim das contas, também conferem o campo magnético ao núcleo do átomo. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre o porquê alguns núcleos apresentam essa característica. Para não estender muita aula. Mas, está associada ao número de massa e o número atômico. Por ora, basta saber que alguns átomos com grande relevância biológica, como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, possuem essa característica. Eu falei que esses átomos possuem grande relevância biológica, pois são abundantes de organismos vivos. Uma boa forma de demonstrar isso é lembrar que grande parte dos animais possuem grande porcentual do corpo composto por água. E, ao olharmos a molécula de água, com seus dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, podemos concluir que o hidrogênio é muito abundante. E não só por estar presente na água. Várias outras moléculas orgânicas possuem grande quantidade de hidrogênio. Sendo assim, o átomo de hidrogênio é normalmente o componente presente no tecido biológico usado para gerar o sinal de imaginamento por ressonância magnética. Agora que já sabemos o que gera o sinal, podemos começar a entender como ele é gerado. Primeiro, temos que considerar os spins dos núcleos dos átomos de hidrogênio da nossa amostra, antes de colocarmos dentro da máquina. Nesse momento, esses spins estão completamente desalinhados, cada um apontando em uma direção diferente. Porém, assim que serimos nosso material na máquina, e ele é submetido a B0, que é o intenso campo magnético do aparelho, os spins começam a se alinhar. Aqui temos a representação de uma pessoa dentro da máquina, e aqui está B0. Como eu disse, os spins nucleares se alinham ao campo, porém isso pode ocorrer de duas formas diferentes, o alinhamento paralelo e o antiparalelo. A maioria deles faz o alinhamento paralelo, pois possuem um menor estado de energia, já o alinhamento antiparalelo, por demandar mais energia, não é tão frequente. Como eu disse anteriormente, o campo magnético possui algumas propriedades, como direção, sentido e intensidade. Sendo assim, podemos tratá-los como um vetor. Os próximos slides são só para relembrar rapidamente como podemos somar dois vetores diferentes e encontrar o valor resultante. Aqui temos dois vetores apontando em direções e sentidos diferentes. Uma das formas de descobrir como será o vetor resultante é colocar o final de um, encostando no começo do outro, e depois traçar um outro vetor ligando os dois. Assim, nós vamos ter o vetor resultante. Tá, agora voltando na situação do indivíduo dentro da máquina. Os diferentes spins nucleares não se alinham apontando exatamente na mesma direção de B0. Eles fazem o que chamamos de movimento de precessão, que é basicamente um movimento de girar em torno de B0, como dá para ver aqui nessa imagem. Aqui é a representação de um spin, e ele girando em torno de B0. E a frequência na qual eles realizam esse movimento é chamada de frequência de Larmor. E essa frequência muda de acordo com a intensidade de B0, que no nosso caso, especificamente na máquina que temos no Sanabio, é de 7 tesna, e com o átomo que é usado para gerar o sinal. Como eu disse antes, outros átomos possuem um spin nuclear capaz de gerar o sinal na ressonância. E cada um deles fará esse movimento de precessão em torno de B0 numa frequência distinta. Considerando então que os spins nucleares podem ser tratados como vetores, e que quando sofrem influência de B0, fazem com maior frequência o alinhamento paralelo, aqui em azul, e em detrimento do alinhamento antiparalelo, e que esse alinhamento não é exatamente na mesma direção de B0, pois existe um movimento de precessão que causa uma leve inclinação, podemos considerar que existe um vetor resultante que aponta na mesma direção e sentido de B0, causado pela soma vetorial dos spins que fizeram o alinhamento antiparalelo, aqui ilustrado na cor azul, isso aqui. E um outro vetor resultante, proveniente da soma dos spins que fizeram o alinhamento antiparalelo, aqui ilustrado em amarelo, que aponta na mesma direção, porém num sentido contrário de B0. E somando esses dois vetores, teremos o que chamamos de vetor magnetização, representado aqui em verde, e apontando na mesma direção e sentido de B0, porém num módulo menor que o vetor azul. Como estamos falando de operações com vetores, torna-se muito importante entender algumas informações convencionadas a respeito de eixos e coordenadas referentes ao campo magnético da máquina. Chamamos de eixo Z o eixo longitudinal AB0, ou seja, é o eixo que tem a mesma direção que o campo magnético principal do equipamento. Nessa representação aqui, o eixo Z equivale a uma linha imaginária traçada da cabeça aos pés do paciente. Nessa outra imagem, vemos que o eixo Z está representado em verde, então dá para ver que é justamente o eixo de entrada no equipamento. Já os eixos X e Y são transversais ao eixo Z. E o vetor magnetização, como está representado aqui, pode se alinhar ao eixo Z, como dá para ver aqui, ou fazer o que chamamos de alinhamento transversal, que é quando o mesmo entra no eixo XY. Mas isso só ocorre quando o sistema ganha energia, que é sobre o que eu vou falar agora. Então, o que acontece se o sistema, que nesse caso é um indivíduo dentro da máquina de imaginamento, recebe energia? Antes de responder isso, eu tenho que falar como essa energia é dada. E para isso, eu preciso falar de um componente muito importante do equipamento, que é a bobina de radiofrequência. Ela emite pulsos de radiofrequência na frequência de Larmo, que é aquela frequência de precessão do átomo que desejamos usar para gerar o sinal. E isso é o que dá a energia ao sistema. E esses pulsos de radiofrequência são chamados de B1. E, além de emitir a radiofrequência, essas bobinas também têm a função de capital sinal da amostra. Agora, podemos voltar a essa pergunta e começar a responder. Se o sistema ganha energia, duas coisas podem acontecer. A primeira é os spins começarem a fazer o movimento de precessão em fase. E a segunda é o vetor magnetização ser desviado para o plano transversal. Vamos começar a entender um pouco desse primeiro efeito. Já vimos que quando o indivíduo está dentro da máquina, a maioria dos spins faz um alinhamento paralelo. Aqui é representado em azul. E alguns fazem um alinhamento antiparalelo. Aqui, em amarelo. E que eles fazem um movimento de precessão em torno de B0. Que aqui eu representei por essas setas apontando por esses círculos. Aqui no alinhamento paralelo e aqui no antiparalelo. Mas esse movimento em torno de B0, embora seja feito com a mesma frequência por todos os spins, é feito fora de fase. Ou seja, em um dado instante, cada spin encontra-se em uma etapa diferente desse movimento. Como está representado aqui por esse movimento desses dois círculos, azul e vermelho. E, olhando esse gráfico, vemos que, de fato, a onda que representa o movimento de cada círculo encontra-se não sincronizada. Enquanto a frequência é a mesma. Mas, quando B1 é ligado, o sistema começa a ganhar energia. E o movimento de precessão de cada spin em torno de B0 fica sincronizado. Como podemos ver novamente pelo movimento desses dois círculos. Aqui está fora de fase. Aqui está em fase. E podemos constatar isso também através da posição dessas setas, que agora também está sincronizada. Agora que já falei sobre o primeiro efeito, eu vou falar sobre o desvio do vetor magnetização para o plano transversal. Só lembrando que o vetor magnetização é o vetor resultante da soma entre o vetor dos spins, que faz o elemento paralelo, aqui representado em azul, e antiparalelo, aqui em amarelo. E nessa representação, essa soma do amarelo com azul gera o vetor verde, que é justamente o vetor magnetização. E agora, voltando à situação do indivíduo dentro da máquina recebendo os pulsos de radiofrequência. Inicialmente, existe um número maior de spins fazendo o alinhamento paralelo, justamente por esse ser o tipo de alinhamento que demanda menos energia. Ok. Porém, à medida que eles vão ganhando energia, o número de spins que faz o alinhamento antiparalelo vai aumentando, e o que faz o paralelo vai diminuindo, como acabamos de ver nessa sequência de slides. Tá bom. E à medida que o número de spins que faz o alinhamento antiparalelo aumenta, e o que faz o paralelo diminui, como vemos nessa primeira parte dessas três colunas de imagem, aqui, aqui e aqui, o vetor amarelo, que representa justamente os spins que fazem o alinhamento antiparalelo, vai aumentando, e o vetor azul, que representa os spins que fazem o alinhamento paralelo, vai diminuindo, como vemos aqui, nessa sequência. E isso faz com que o vetor magnetização, aqui em verde, vá se inclinando aos poucos e entrando no plano transversal, como vemos aqui. E isso é essencial para gerar o sinal. E para entender um pouco melhor essa relação da inclinação do vetor magnetização e sua consequente entrada no plano transversal com a captação do sinal, a gente tem que voltar e falar um pouco sobre a bobina de captação do sinal. E ela é basicamente uma espiral, espiral de fios que está disposta no plano transversal, como vemos aqui. Tem essa representação do paciente, ela está bem aqui, no plano transversal no XY. Ok, e quando o B1 está desligado, o vetor magnetização está alinhado no plano longitudinal, alinhado com B0. Ok, mas quando o B1 é ligado e os spins começam a ganhar energia e o vetor magnetização começa a entrar no plano transversal, justamente o fato de o vetor magnetização, que nada mais aqui é um momento magnético, passar perpendicularmente por dentro dessa bobina, que é uma espiral de fios, gera uma corrente elétrica que é interpretada como sinal. Então, quanto mais perpendicular o vetor magnetização passar por dentro dessa bobina, maior vai ser o sinal. Tá, mas o que acontece quando o B1 é desligado? Os spins vão voltando ao seu estado de alinhamento inicial. E esse tempo de saída de um estado de maior energia para o de menor, tendendo ao estado inicial, é basicamente o que chamamos de tempo de relaxação. E existem basicamente dois mecanismos de relaxação diferentes. O T1, que está associado à volta dos spins ao alinhamento no plano longitudinal. E o T2, que está mais associado à perda de fase dos spins logo após o desligamento de B1. Tá, eu vou diminuçar isso que eu acabei de falar e para isso eu vou fazer uma análise de alguns gráficos. Vamos partir da situação inicial onde B1 está ligado e o vetor magnetização está completamente dentro do eixo XY, onde está perpendicular, está a 90 graus. E nessa situação, os spins estão em fase. Tá bom. E quando a gente desliga B1, a coisa que começa a acontecer imediatamente é que esses spins começam a perder energia, então eles começam a sair de fase. Isso imediatamente vai fazer com que o vetor magnetização, que estava completamente dentro do eixo XY, ele comece a diminuir, né, nessa coordenada, esse eixo, e aumentar no eixo Z, no longitudinal. Justamente porque a soma vetorial de todos esses spins que estavam antes em fase, que vai começar a diminuir, justamente pela perda de fase, pela perda dessa energia. Ok. O tempo continua passando e, depois do desligamento de B1, e agora os spins já estão completamente fora de fase. Isso vai fazer com que o vetor magnetização diminua ainda mais em Z, desculpa, em XY, e aumente ainda mais em Z, porque eles já estão tendendo a voltar para o seu estado inicial. Aqui, nessa situação, ainda existem muitos spins fazendo, quando os spins ainda estão fazendo aquele alinhamento antiparalelo. O que primordialmente foi alterado aqui com o desligamento do B0 foi a perda da fase. Os spins estão agora fora de fase em relação aos outros. E é justamente isso, esse tempo, que nós chamamos de perda de fase que causa a diminuição do vetor magnetização no ixo XY, que nós chamamos do T2, que é essa redução do vetor magnetização no outro plano transversal, que, como eu falei, é causada principalmente pela perda de fase dos spins. Aqui, analisando esse gráfico, podemos ver que, assim, inicialmente, partindo daquela situação inicial, onde estava tudo ligado, o B1 ligado, e os spins estavam em fase, tinham um sinal grande e foi diminuindo ao longo do tempo. Ok. Tá. Continuando aqui, o tempo continua passando, com o B1 desligado, e, nessa situação, o tempo já passou o suficiente, e já perderam energia o suficiente para, agora, já começarem a fazer mais o alinhamento, voltar a fazer o alinhamento paralelo, e não mais o antiparalelo. Com isso, o vetor magnetização, a componente do vetor magnetização que estava em XY, já não existe mais, e já começa a aumentar muito em Z. Então, e o tempo continua passando, e o vetor magnetização começa a aumentar e entrar cada vez mais em Z. Até o ponto, onde volta a situação inicial, onde a maioria dos spins estão fazendo, está fazendo o alinhamento paralelo, e não mais o antiparalelo. Isso faz com que o vetor magnetização esteja completamente dentro de Z, e no tamanho que estava inicialmente. E é justamente esse tempo, essa retomada do vetor magnetização para o eixo longitudinal, que é causada, novamente, como eu falei, pela perda da energia dos spins para a sua vizinhança. Não é só eles em relação a eles mesmos, eles mesmos, e fazendo com que eles percam a fase. Eles estão perdendo a energia o suficiente a ponto de voltar a fazer o alinhamento paralelo. E é justamente isso que é o T1. E esse tempo de relaxação está intimamente relacionado ao contraste da imagem, pois a imagem de ressonância, em geral, é uma imagem em escala de cinza, onde a região mais clara é a que tem mais sinal, e a mais escura, que tem menos. E os diferentes tempos de relaxação determinam os diferentes contrastes. Pegando essa imagem aqui como exemplo, considerando que cada tecido possui um tempo de relaxação diferente, nesse tipo de imagem específica, o tempo de relaxação do líquor é um que faz com que ele tenha mais sinal do que a substância cinzenta, que, por sua vez, tem mais sinal do que a substância branca. Mas é bom deixar claro que isso acontece com esse tipo de imagem específica, que chamamos de ponderada em T2. Uma imagem com diferentes ponderações pode ter um padrão de contraste diferente. E, por exemplo, a substância cinzenta ter mais sinal do que o líquor. Aproveitando que eu falei sobre ponderações, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Na imagem anterior, eu mostrei uma imagem empoderada em T2. Agora, eu vou comparar uma ponderada em T1 com uma imagem comparada em T2. Lembrando sempre que a gente está falando de uma imagem em escala de cinza, onde o mais claro é uma região que tem o maior sinal, e o mais escuro, uma região que tem menos. Aqui, logo de cara, comparando essas duas imagens, a gente já consegue ver algumas diferenças. Aqui, por exemplo, considerando essa informação da região mais clara que tem o mais sinal, a gente já sabe, a gente consegue ver que nessa imagem ponderada em T1, o que tem o maior sinal aqui é a substância branca. E já, na imagem ponderada em T2, aqui tem o maior sinal que está mais claro é o líquor. E, justamente, lembrando daquela informação que cada tecido diferente tem um tempo de relaxação diferente e, relacionando a essa tabela aqui, a gente consegue entender um pouco isso. Se a gente for ver aqui o T1 da substância branca é de 790, e do líquor é de 4000. E, se a gente considerar que o T1 justamente está relacionado ao tempo de retorno do vetor magnetização para o plano longitudinal, então, em uma imagem ponderada em T1 vai ter o maior sinal a região cujo vetor magnetização decai mais rapidamente para o plano longitudinal. Já aqui, em T2, por exemplo, aqui, a região que está mais clara aqui, nessa imagem, que tem o maior sinal, é o líquor, cujo T2, o tempo é 90, desculpa, é 2000. e comparar com a substância branca, que é o menor sinal, 90, que está mais escuro. Então, também vai fazer sentido esse contraste, por quê? Se a gente lembra que T2 é o tempo de redução do vetor magnetização no plano transversal, então, na imagem ponderada em T2 vai ter o maior sinal, o que demora mais tempo para decair o vetor magnetização no plano transversal, porque vai ser mais tempo no plano transversal, o que vai dar maior sinal na bobina. Então, faz sentido a gente pensar que uma imagem empoderada em T1 vai ter o maior sinal, o que decai mais rapidamente. Já, numa imagem empoderada em T2 vai ter o maior sinal o que decai mais devagar, o que fica mais tempo gerando sinal na bobina. Agora que eu já falei a física por trás da geração da imagem, eu gostaria de fazer um tipo de visita virtual e mostrar um pouco como é lá a plataforma de imaginamento por ressonância magnética do SANABIO. Para começar, eu queria mostrar a divisão de ambientes. Nós temos três salas. Aqui, passando pela porta principal, temos a primeira sala, onde fica a workstation, que é o computador, onde fica o software, onde eu controlo a máquina. Temos uma bancada para manipulação animal, uma pia. Aqui, esse outro ambiente, essa outra sala, é o que eu chamo de sala de máquinas, onde nós temos alguns componentes da ressonância que tem o compressor, tem o amplificador de radiofrequência, armário de gradientes e um on-break. E aqui, essa é a sala da máquina propriamente dita. E eu vou começar por aqui, falar um pouquinho dela. E, assim, antes, eu queria falar um pouco que lá no começo da aula, eu tinha dito que a nossa máquina é adaptada para fazer o imaginamento de pequenos animais. Então, qual é a diferença dela para uma máquina de humanos? Se a gente parar para analisar o tipo de amostra que é colocada em cada uma delas, a nossa, pequenos animais e nada de humanos, uma pessoa, a gente começa a ver que, na verdade, não tem muita diferença, porque toda a física por trás da geração da imagem é a mesma. E as duas amostras são relativamente parecidas. Os dois são... Aqui, eu botei como representante de pequenos animais, roedores, porque é o modelo animal mais utilizado. Então, se a gente parar para pensar, os dois são mamíferos, tem órgãos análogos, então, qual é a diferença? A gente começa a entender isso quando eu coloco essa imagem em escala. Então, a nossa máquina consegue fazer imaginamento de animais menores. e para fazer isso, a gente precisa de resolução. Mas, o que causa uma resolução maior no nosso equipamento? Uma máquina de ressonância magnética, o que poderia fazer com que ela tivesse uma resolução maior? É justamente a intensidade do campo. Por isso que eu disse que a nossa máquina tem uma intensidade de campo de 7,10. E, normalmente, a de humanos vai até 3. Ok. E, eu também tinha dito, e isso faz com que a gente consiga fazer imaginamento de pequenos animais. Mas, quando eu falo pequeno, é meio relativo. Se eu comparar um cavalo ou um elefante, um cavalo pode ser considerado pequeno. Então, para começar a tornar isso um pouco mais palpável, eu vou mostrar justamente como é a nossa máquina e dar alguns números. Aqui, chamando de pequeno, é basicamente qualquer modelo animal que consiga entrar aqui, na entrada do equipamento. A abertura do equipamento. E, ele tem um diâmetro, essa abertura tem um diâmetro de aproximadamente 14 centímetros. E, não é só a máquina em si que é adaptada para fazer imaginamento de pequenos animais. Nós temos toda uma estrutura que nos permite fazer isso. Aqui, nós temos um sistema de anestesia por isoflurano que nos permite justamente anestesiar os animais, porque a gente consegue fazer imaginamento de animais em vivo. Aqui, esse sistema é acoplado a uma bala de oxigênio, o isoflurano vai aqui dentro, o oxigênio passa por aqui e sai nesse aparato, que é justamente onde nós colocamos os animais para que eles inalem o isoflurano e sejam anestesiados. Com os animais anestesiados, nós colocamos nesse suporte. Como eu falei antes, a maioria dos estudos que tem lá com o animal utiliza roedores, então, esse suporte já é um pouco adaptado para roedores. Aqui, temos até um pequeno orifício onde conseguimos encaixar esses dentes frontais dos roedores e colocar as narinas do animal dentro desse tubo que está acoplado a uma pequena mangueira que está ligada àquele sistema de anestesia por isoflurano. Então, o animal fica o tempo todo inalando esse anestésico durante a aquisição da imagem. Tá bom. Desse suporte, colocamos nesse outro suporte maior e encaixa na máquina. E para entender melhor o que acontece dentro do equipamento, eu vou mostrar a vista traseira e aqui é justamente a parte onde encaixa a bobina de radiofrequência. Isso aqui é só para ilustrar uma das bobinas que nós temos. Nós temos bobinas de tamanhos diferentes. Temos uma bobina que é um pouco maior e consegue fazer imagimento de animais do tamanho de um rato e uma bobina menor mais adaptada para animais do tamanho de um camundongo. Ok. Então, o que acontece dentro da máquina é justamente esse encaixe. Esse suporte com o animal é colocado na parte dianteira. É a bobina que está na parte traseira e esse encaixe acontece dentro da máquina. E é assim que nós conseguimos fazer o imaginamento. Agora, eu vou dar uns exemplos práticos de aplicações dessa metodologia mais voltado para pesquisas científicas com experimentação animal. Para isso, eu vou mostrar algumas imagens de projetos que foram desenvolvidos utilizando a máquina de ressonância magnética aqui do Sanabio. E alguns desses projetos já foram finalizados e já renderam até artigos científicos. Outros ainda não. Eu vou começar falando desse trabalho no qual os pesquisadores injetaram células de glioblastoma humano, que é um tipo de tumor cerebral bastante agressivo, no cérebro de camundongos, com o objetivo de validar um modelo de estudo que poderá ser usado futuramente para compreender o desenvolvimento desse tipo de tumor e com isso permitir o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que podem auxiliar os pacientes acometidos por essa enfermidade. Nessa imagem aqui, nessa imagem aqui, vemos o cérebro do camundongo em cortes seriados e em vista horizontal, partindo do corte mais superior aqui à esquerda até o corte mais inferior aqui à direita. E essas imagens foram adquiridas 14 dias depois da injeção das células tumorais. E já conseguimos ver claramente o crescimento do moral nessa sequência de imagens aqui. Como eu acabei de falar, o transplante de células é uma abordagem interessante em estudos científicos. No exemplo anterior, foi fácil fazer o acompanhamento dessas células, pois elas deram origem a um tumor que é facilmente detectável pela imagem de ressonância. Porém, nem todo estudo que envolve transplante celular em um organismo vivo tem como objetivo estudar tumor. Sendo assim, é de vital importância o desenvolvimento dos capazes de rastrear essas células no corpo. Pensando nisso, os pesquisadores que desenvolveram esse projeto sobre o qual vou falar agora, testaram-se células marcadas com nanopartículas de óxido de ferro superparamagnéticas podem ser detectadas na imagem por ressonância e se sobrevivem dentro de um organismo vivo. Mas, primeiramente, é bom explicar que uma partícula superparamagnética é aquela que apresenta magnetização apenas na presença de um campo magnético externo. Nesse caso, isso significa que ela apresenta magnetização e pode gerar o sinal na imagem de ressonância apenas quando está sob influência de B0. E, nesse trabalho, os pesquisadores injetaram células marcadas com essas partículas no cérebro de camundongos e verificaram que elas podiam ser detectadas, sim, pela imagem de ressonância até 51 dias após a injeção, como mostra aqui, bem aqui na sua seta vermelha. E isso demonstrou que, além dessas células poderem ser rastreadas por imagem de ressonância, elas são viáveis dentro de um organismo vivo. e tais fatos abrem um leque de possibilidades de estudos sobre o desenvolvimento de várias doenças. Eu tinha falado há alguns slides anteriores que as imagens de ressonância são, em geral, imagens em escala de cinza. E, até agora, eu só tinha mostrado imagens em preto e branco. Mas agora eu vou falar de um trabalho que gerou umas imagens coloridas. Aqui, os pesquisadores usaram um tipo de imagem chamada de DTI, que significa imagem do tensor de difusão. Esse tipo de imagem permite verificar, entre outras coisas, o grau de direcionalidade do movimento das moléculas de água. E, através disso, pode-se extrapolar algumas informações, como, por exemplo, a direção e a integridade de feixes cerebrais. Mas, para conseguir uma imagem como essa, é preciso fazer um processamento. E a vantagem de fazer isso é que a imagem pode se tornar mais informativa. Aqui, nós temos duas imagens de um cérebro de rato. Essa daqui, em vista sagital, e essa outra aqui é coronal. Nas duas imagens, cada cor tem um significado específico. O que está em vermelho pode representar feixes laterolaterais, que vão de um lado ao outro do cérebro. O que está em azul, feixes superanferior, que vão de cima para baixo e vice-versa. E o que está em verde, feixes anteroposterior, que vão de frente para trás e vice-versa. E as cores que representam a junção de alguma dessas que eu acabei de falar podem representar feixes que se inclinam, como é o caso do roxo, que seria uma mescla de um azul com vermelho, que pode representar um feixe que percorre o caminho lateral-lateral e superanferior ao mesmo tempo. E eu quis falar sobre esse trabalho justamente para mostrar que existem várias formas de utilizar uma imagem, que não só analisá-la de forma crua, e que um processamento pode tornar as imagens mais informativas. Aqui temos algumas imagens de projetos que ainda não foram publicados, então eu não entrarei em maiores detalhes sobre elas, e eu só estou querendo mostrar porque eu as acho interessantes. Essa primeira imagem é de um coração de rato. Aqui temos o corpo inteiro de um caranguejo. E aqui é a imagem de um peixe-zebra. E, na verdade, eu quis mostrar essas imagens porque até agora eu só tinha mostrado imagens do sistema nervoso de roedores. Mas, com a máquina de imaginamento por ressonância do Senabio, é possível realizar estudo em outros órgãos, que não o cérebro, e em outros modelos animais. Nós estamos prestes a fazer um upgrade da nossa máquina de ressonância magnética. E o que isso significa? Basicamente, em parceria com a empresa Brooker, nós vamos fazer umas modificações da nossa máquina com o intuito de modernizá-la. E a principal modificação que será feita vai ser a inserção de um sistema de imaginamento por PET, tornando assim o nosso equipamento um tipo de plataforma de imagem multimodal. Quando o assunto é imaginamento dos pequenos animais, existem inúmeras metodologias que podem ser discutidas. E aqui, na minha apresentação, eu vou focar basicamente em algumas que estão sendo cada vez mais utilizadas em conjunto, justamente para dar essa abordagem de imaginamento multimodal. que são elas a tomografia por emissão adipósito, que é o PET, tomografia computadorizada, CT, e imagem por ressonância magnética. Cada uma delas tem as suas características específicas. O PET é um tipo de imaginamento molecular que é muito bom para obter informações funcionais. Já o CT e o MRI são classicamente utilizados para fazer um tipo de imaginamento estrutural. E são muito bons para dar uma informação anatômica. Mas vale ressaltar que a ressonância também consegue obter informações funcionais dependendo do tipo de imaginamento que for feito na hora da aquisição. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Então, a ideia do imaginamento multimodal é justamente casar características interessantes de metodologias distintas. Por exemplo, uma metodologia com uma boa resolução funcional, digamos assim, com uma boa anatômica. Isso foi classicamente feito com o PET-CT. Porém, o CT tem algumas desvantagens em relação ao MRI. Uma delas é que ele possui menor contraste de tessido mole e necessita de exposição no raio-x. Já a ressonância, além de ter um contraste melhor para tessido mole, como podem visualizar aqui nessas duas imagens, essa comparação, não necessita de exposição à radiação ionizante. Então, tem sido cada vez mais discutido uma abordagem onde se coloca em conjunto o PET com o MRI, justamente por isso. Então, saindo um pouco dessa discussão teórica da minha apresentação e entrando mais numa parte prática, eu vou falar um pouco de aplicações do modelo animal que tem sido feita ao longo do ano e ainda estão sendo feitas ao longo desse ano. Na verdade, eu vou falar dessas aplicações, eu achei melhor falar de alguns projetos reais que estão acontecendo. E muitos desses dados que eu vou demonstrar nem estão publicados. Eu só tive acesso devido a uma série de simpósios que a Brooker divulgou remotamente ao longo desse ano, onde ela convidou diferentes pesquisadores de diferentes centros de pesquisa para falar justamente projetos reais que eles desenvolveram ao longo desse ano envolvendo, utilizando essa metodologia do Saldo Pédico e do MRI. E eu selecionei algumas dessas aplicações e alguns desses trabalhos que eu achei que são interessantes para falar aqui no evento, que são interessantes para os nossos usuários. E algumas delas são a identificação espacial da resposta inflamatória dentro do corpo de um animal, a análise de resposta a tratamento de tumores no mundo geral e estudo de doenças metabólicas. Então, para começar falando um pouco dessa primeira aplicação que é justamente a identificação espacial da resposta inflamatória dentro do corpo de um animal, eu escolhi esse trabalho que eu achei interessante justamente porque muitos dos usuários do Cenabio, além de um viés de investigação científica, também tem um lado de desenvolvedor de produtos. E é justamente nesse grupo de pesquisa, nesse trabalho, teve um objetivo duplo, que foi basicamente validar um radiotraçador que esse grupo desenvolveu e fizeram essa validação através da aplicação em um estudo científico. Então, o objetivo duplo foi, além de validar o radiotraçador, também responder a pergunta desse estudo específico. que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Só falar rapidamente da metodologia, eles fizeram a injeção de vetor viral para estimular a excreção de COX-2 no cérebro de ratos e o COX-2 eles estão usando como um marcador de inflamação neural. Só analisando aqui, essa primeira imagem aqui é basicamente o sítio de injeção do vetor viral e viram que é justamente no corpo estreado direito e injetaram um veículo para funcionar como controle do experimento do lado do hemisfério esquerdo. Começa a ficar interessante quando a gente começa a analisar já a imagem de ressonância, pois ela tem uma resolução espacial muito grande e existem diferentes atlas disponíveis gratuitamente, por exemplo, aqui, um atlas do cérebro de rato e justamente casando a imagem desses animais com a imagem do atlas podemos delimitar regiões específicas e colocando agora as imagens do PET, podemos casar as três imagens, a imagem da ressonância com a imagem do atlas que podemos ver aqui e a imagem do sinal do PET podemos identificar justamente onde teve o pico de expressão desse marcador justamente pois esse radio-tracedor que eles desenvolveram uma grande afinidade para essa molécula então que é justamente no sítio de injeção no corpo estriado e também justamente pela existência desse atlas podemos identificar outras regiões do cérebro podemos ver aqui no córtex, no talo, no cerebelo então isso aqui só para demonstrar um tipo de resolução espacial e digamos funcional que o casamento dessas duas metodologias pode nos permitir continuando um outro tipo de de aplicação que é bastante utilizado e a utilização classicamente no imaginamento do PET é justamente análise de resposta a tratamento de diferentes tumores então isso já demonstra que inclusive tem uma grande importância clínica e nesse estudo que eu vou mostrar rapidamente eles analisaram a resposta do tratamento de um tumor gástrico e eles usaram um marcador específico que é o HER3 que é justamente utilizado como um marcador de células responsivas a esse tratamento aqui a condição novamente só falando rapidamente sobre a metodologia é só um tipo de validação dessa molécula como um marcador que demonstrou que em diferentes momentos depois do tratamento 24 horas 48 72 horas as células que são sensíveis ao tratamento tiveram um aumento da expressão do HER3 isso é analisado pelo Einstein-Bot já as que não são sensíveis não tiveram esse aumento e aqui só uma imunocitoquímica demonstrando justamente o que foi quantificado aqui o que começa a ficar interessante é justamente quando a gente casa as imagens da ressonância com as imagens do sinal do PET que demonstra justamente aqui desse lado temos a digamos as células o tumor que é basicamente responsível esse aqui não que depois do tratamento a gente consegue ver de fato o pico dessa expressão e é tudo bem que essa imagem aqui não ficou tão boa mas só que justamente por ter essa resolução espacial boa da ressonância a gente consegue identificar inclusive regiões específicas do tumor onde esse tratamento causou uma resposta maior ou menor então isso é bastante interessante de novo demonstrando inclusive uma aplicação mais voltada para a clínica e uma outra aplicação que eu acho bastante interessante para os usuários do cenabio é o estudo de diferentes tipos de doenças metabólicas aqui nesse trabalho eles focaram na estetose hepática que só uma caracterização rápida disso ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura em células hepáticas ela possui uma grande associação com a obesidade e diabetes tipo 2 causa fibrosa no fígado e o padrão ouro para diagnóstico é a biópsia do fígado e com isso nós temos basicamente dois desafios clínicos envolvendo essa essa patologia que é justamente a detecção precoce dessa fibrose então detecção inicial do desenvolvimento dessa doença e o monitoramento da progressão da doença ou de um eventual tratamento e nesse estudo eles usaram eles modelaram essa doença em camundongos através de uma dieta hiperlipídica e utilizaram uma sonda específica para análise com as imagens PET específica para fibroblastos ativos e eles dividiram o estudo em dois um que analisava a progressão natural da doença e um tratamento que estavam desenvolvendo pegando então essa primeira parte da progressão natural então aqui essa imagem que nós temos aqui não é só uma imagem de ressonância mas já demonstra um pouco do que podemos analisar com ela essa cor aqui essa cor na verdade é uma comparação entre a imagem desses animais antes e depois da injeção de um agente de contraste específico da ressonância aqui nessa primeira coluna dos animais controles que não foram submetidos à dieta e aqui os experimentais que foram submetidos e nas diferentes linhas são duas semanas seis dez e quatorze semanas após o início da dieta e já aqui só com a imagem da ressonância conseguimos verificar o momento do contraste no fígado após dez semanas do início dessa dieta e tá bom o interessante que esse aumento de contraste ele pode sim ser associado a um acúmulo de gordura no fígado mas esse dado começa a ficar mais interessante quando associamos as imagens do PET que como eu falei eles usam uma sonda que é específica para fibroblastos ativos então aqui de novo uma preparação entre os animais controles e os animais submetidos à dieta que verificamos que de fato analisando casando as imagens do PET com a ressonância podemos ver que dez semanas após o início da dieta teve um pico do sinal do PET o que isso significa um aumento da concentração de fibroblastos ativos no fígado então se na imagem anterior a gente estava relacionando com um possível acúmulo de gordura através do aumento da diferença de contraste analisada só pela ressonância com o sinal do PET podemos ter um dado mais específico analisando justamente esse início da fibrose então cumprindo eu só acho que tenha conseguido demonstrar que justamente essa modificação esse upgrade da nossa máquina vai abrir uma possibilidade muito grande desde investigações científicas em estudos científicos em respostas específicas até o desenvolvimento de produtos e muito obrigado é isso